vamos lá mais um corte esse corte vai ser muito legal tô aqui com o modelo felipe dá uma olhada no cabelo dele cabelo top aí muito legal para fazer um corte e eu quero mostrar pra você como fazer um corte todo na tesoura ele tem um cabelo volumoso na parte superior quero mostrar o formato do rosto dele ele tem a parte inferior é mais fina e a parte superior mais larga então o rosto dele é um triângulo investido vou colocar plaquete aqui na testa colocando lado esquerdo lado direito uma inclinação boa então rosto é triângulo invertido pra eu dar harmonia para esse formato de rosto eu preciso da volume na parte superior e tirar o volume na parte inferior pra eu conseguir deixar o rosto dele mais harmônico eu não vou trabalhar na máquina porque se eu trabalhar na máquina eu vou abaixar muito as laterais e vai ficar aquele chumaço na parte superior então vou trabalhar tudo na tesoura usar uma técnica de pente corrida na parte superior eu vou tirar um pouco o comprimento e dá uma desfiada porque eu não perguntei pra ele o corte porque eu já estou acostumado a fazer o corte do cabelo dele ele já falou que quer do mesmo jeito que eu fiz o mês passado então vou trabalhar esse corte mostrando para você as técnicas de pente corrida pente é de ter técnica de tesoura e como desfiar a parte superior com a tesoura fio navalha beleza vamos lá eu vou molhar e passar um creme para ficar mais fácil para cortar vou usar um creme de pentear é como se fosse um grume só para ficar mais fácil para cortar eu vou dividir essa parte superior fazer um retângulo ó fiz uma linha lado direito da lateral aqui acima do ocipital na direção do topo trabalhei uma linha reta e na lateral esquerda mais uma linha reta fazendo essa divisão é isso aí ó se você não quiser prender o cabelo na parte superior só de passar um creme e pentear o cabelo para frente ele fica porque eu não gosto de prender a parte superior porque tem homem que não gosta que você coloca presilha aqui na parte superior então se você usa um grume ou usa qualquer finalizador você consegue dividir sem colocar nenhuma presilha apesar que se colocar não tem nada a ver tem cliente que não liga mas tem cliente que não gosta esse cliente aqui eu sei que ele não se preocupa com isso mas tem cliente que é chatinho então é melhor você fazer da melhor forma possível para você agradar e fidelizar o cliente ó vou dividir aqui na direção da orelha lado direito lado direito e lado esquerdo fiz essa divisão e agora eu vou mostrar todo esse corte para você de perto vamos lá o cabelo tá úmido vou trabalhar um pente corrido na parte inferior vou usar a tesoura fio a laser que tem aquelas micro serrilha na lâmina serve para travar a mecha e eu cortar com muita precisão eu vou trabalhar o pente corrido mais na nuca nas laterais só na parte inferior ó vou direcionar as mechas em 90 graus e aqui eu faço uma mecha guia trabalhei uma mecha guia tá vendo aqui ó mecha guia tá aqui eu vou continuar continuação cortando sempre a parte inferior olha que legal trabalhei até a lateral aqui ó no canto da orelha agora vou continuar no meio da nuca lembrando que eu tô direcionando as mechas em 90 graus ó pegando a mecha guia do meio e o pente tá em 45 graus superior ó direcionei o pente 45 graus as mechas em 90 graus e aqui eu vou cortando posso repassar ver se tem alguma ponta sobrando vim até o canto da orelha ó já fiz um acabamento aqui no pezinho e essa parte superior eu vou segurar nos dedos e vou cortar agora vou finalizar aqui ó no canto da orelha mexe a guia tá aqui vou fazer vou fazer a lateral esquerda que é o segundo ponto primeiro ponto é a nuca segundo ponto lateral esquerda eu não posso subir muito ó tem cabelo que eu trabalho pente corrido até na parte superior o cabelo dele aqui não tem necessidade porque a parte superior que eu vou trabalhar na tesoura segurando os dedos olha que legal trabalhei o segundo ponto agora vamos lá no terceiro ponto lateral direita ó sempre as mechas precisa ser direcionada em 90 graus observe que eu ponho o pente eu puxo as mechas e aqui eu corto ó sempre pegando a mecha guia é que eu já cortei ó é isso aí aqui eu vou limpando ó direção da orelha já faço o acabamento aqui na costeleta puxo o cabelo pra frente e tiro essas pontas que estão passando vamos trabalhar esse lado lado esquerdo pentear o cabelo pra frente vou tirando as pontas que estão passando conferir aqui a costeleta e pronto só a nuca já tá pronta aqui agora o que que eu vou fazer eu vou direcionar essas mechas em 90 graus segurar nos dedos pegar a mecha guia da parte inferior e vou cortando ó a mecha guia tá aqui ó vou fazer toda a parte de trás aqui na direção da da nuca tá vendo a mecha guia aqui ó vou direcionando todas as mechas em 90 graus ó essa aqui tá em 90 graus essa aqui de cima tem 45 graus mas o que que eu faço eu pego ela e direciono ela pra cima ó porque quando sai do couro cabeludo em linha reta seguindo a curvatura da cabeça a mecha já fica em 45 embaixo e 90 graus na parte superior ó ó 45 90 90 45 aí vou fazendo a curva e direcionando as mechas ó cada volta que eu faço com os dedos que eu vou subir na mecha eu tô direcionando elas em 90 graus ó 90 aqui embaixo e vou direcionando ó vou subindo olha que legal e eu vou sempre repetindo o mesmo procedimento nas laterais eu consegui encaixar o cabelo e ele ficar é sem marcação ó trabalhei o primeiro ponto da parte superior agora o segundo ponto da parte superior superior da nuca lembrando que é superior da nuca superior da lateral depois tem a superior do topo ó trabalhei o primeiro e o segundo agora vamos pro terceiro o terceiro tá aqui ó ó ó frisar de novo aqui ó mexe a guia na parte inferior 90 e aí vou subindo a mecha ó 90 90 90 90 todas as vezes que a tesoura abre e fecha é porque a mecha tá em 90 ó ó não tem segredo trabalhei as laterais agora o que que eu vou fazer eu vou guardar essa tesoura fio a laser vou pegar a tesoura desfiadeira que é essa aqui que tem uns dentinhos assim ó e vou tirar essas marcações que fica ó fica um pouco de marca na parte inferior é aqui da nuca eu vou fazendo um pente corrida assim bem de leve aleatório assim ó pegando só as pontas da da mecha direcionando sempre em 90 graus e aí eu vou fazendo o corte olha como vai ficando o cabelo todo encaixadinho aqui ó viu que legal agora eu vou fazer no segundo ponto aqui ó lembrando que eu não posso é cortar essas mechas no pé aqui ó tipo no couro cabeludo eu não posso vou desfiar mais as pontas é do meio para as pontas observa aqui ó na lateral que eu estou usando o pente na diagonal ó para cair as mechas para trás o caimento e sempre para trás vou mostrar desse lado aqui fica mais fácil ó ó o pente está na diagonal na nuca não precisa na diagonal mas na lateral sim ó viu 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 que legal pronto trabalhei os três pontos nas laterais agora eu vou trabalhar o quarto ponto depois eu finalizo o acabamento guardei a tesoura desfiadeira agora eu peguei a tesoura fio a laser que é aquela que tem as micro serrilhas na lâmina vou limpar o meu cliente pronto parte inferior vamos trabalhar a parte superior olha o que eu vou fazer eu vou direcionar essas mechas em 90 graus eu sei que tem muitos profissionais que usa outra técnica mas outra técnica só que é quase igual divide ao meio assim ó e faz essa mecha do meio e depois vai direcionando todas as outras mechas seguindo essa mecha guia só que eu não quero fazer assim eu vou fazer de uma forma mais fácil para você ó eu vou pegar o ponto 4 eu não posso curvar os meus dedos estou direcionando a mecha em 90 graus vou tirar pouco porque ele não quer um cabelo muito curto e vou fazer o ponto 4 na horizontal ó eu não posso curvar os dedos olha que legal vou pegando a mecha guia tá vendo a mecha guia aqui ó vem de pé ó a mecha guia tá aqui ó direcionei em 90 graus eu não posso cortar a mecha guia e eu vou cortando todas as mechas que vai sobrando ó a mecha guia aí ó trabalhei o ponto 4 vou pentear esse cabelo para trás quando o cabelo é penteado para trás eu sempre preciso trabalhar para trás só que esse cliente ele penteia o cabelo para o lado o que eu faço eu corto a mecha penteio o cabelo para frente e depois eu vou cortando as outras mechas que é o ponto 5 ó lado esquerdo da frontal eu já pego a mecha guia do meio só que fazendo uma pequena volta nos dedos seguindo a curvatura da cabeça ó a cabeça tem uma pequena curvatura no ponto 5 eu preciso seguir essa metodologia senão o cabelo vai ficar quadrado trabalhei o ponto 5 penteei o cabelo para frente agora eu vou pegar o ponto 6 a lateral esquerda da frontal faço uma pequena curva pego a mecha guia do meio que é o ponto 4 e vou cortar o ponto 6 olha que legal isso aí agora eu vou trabalhar o ponto 7 que é a conexão da parte inferior com a superior vou direcionar as mechas em 90 graus posicionar os meus dedos na vertical eu não posso curvar os meus dedos e vou fazer essa conexão vou tirar muito pouco a mecha guia da parte superior e a mecha guia da parte inferior aí eu só faço a conexão olha que legal não tem segredo trabalhei penteei para frente agora eu vou trabalhar o oitavo ponto o lado esquerdo da frontal só que eu vou trabalhar de trás para frente fica mais fácil para eu pegar as mechas está mais ou menos nessa direção não posso curvar os meus dedos sempre na vertical direcionando as mechas em 90 graus e aqui vou cortando vou mostrar para você aqui ou a mecha guia da parte superior aqui e a mecha guia da parte inferior eu só faço essa conexão viu não tem segredo pronto agora eu vou trabalhar o ponto 9 que é o nono ponto trabalhei o primeiro ponto nuca segundo lado esquerdo terceiro lado direito quarto ponto na parte superior quinto ponto lado esquerdo da parte superior o sexto ponto lado direito trabalhei o oitavo ponto a conexão sétimo ponto a conexão e agora o nono ponto onde eu vou fazer uma curva aqui porque eu não posso tirar muito senão eu vou achatar a cabeça do meu cliente eu preciso fazer a mesma curva que ele tem na ondulação da cabeça a cabeça faz essa ondulação e eu vou fazer essa ondulação nos dedos vou segurar e aqui eu vou conectando e fazendo essa curva trabalhei do outro lado continuação isso aí desse lado a mesma coisa olha eu passei a maquininha porque esse cliente não gosta que passa navalha eu tinha ter esquecido é bom você ficar preparado e já fazer um acabamento muito bem acabado vamos dizer assim muito bem feito com a maquininha porque tem cliente que não gosta que passa navalha porque fica pinicando fica coçando depois ou talvez tem elegia entendeu e é isso aí eu vou aproveitar e deixei esse pé mais perfeito do que eu deixei o que eu faço eu trabalho de baixo para cima para tirar todos os cabelinhos que ficam eu faço assim já que o cliente não gosta que passa a navalha eu preciso caprichar olha como já mudou mudou bastante essa segunda vez que eu passei ó ó desse lado eu passo assim para baixo pegar a maquininha e passo para cima de baixo para cima e aqui eu vou conseguir deixar mais limpo possível é isso aí vou dar uma secada para eu finalizar aí eu mostro para você só vou secar normal eu não vou escovar nada só vou dar uma secada para eu finalizar pronto tá filmando então vamos lá eu sequei o cabelo dele eu não cortei mais nada só dei uma secada passei uma pomada que foi essa pomada aqui em pó não escovei só sequei e é isso aí olha como está olha que legal ele não gosta do cabelo muito baixo a proposta desse corte foi cortar tudo na tesoura para você aprender como cortar um cabelo na tesoura não usei a navalha não usei a máquina só usei a maquininha de acabamento para finalizar deixa eu tirar a capa aqui olha que legal como ficou a parte de trás as laterais deixa a franja um pouquinho maior gostou amigo isso aí importante que o cliente gostou beleza tudo certo é isso aí e até a próxima aula